Irmundo, olha os dois Irmundo, olha os dois Comigo a faca rasga, sente o corte da navalha É batizado, consagrado, o estrago de canalha Escurado na retalha, trago morte em seu favor Viu, trabalho é meter bala na cara e tocar o terror Comédia vacilou, de usar fama de assassino Nessa drama violenta, sigo, sai do meu caminho Porque a guerra começou, tô pronto pra fazer estrago Se eu trovo coisa ruim, boto ele em mil pedaços Furo teu crânio, furo teu peito, cê me respeita que eu sou assassino Trago tormento, seu pesadelo, não esquece do Red, nem mesmo do menino